Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e chegamos na semana do Halloween aqui no GTA. Isso até com uma pintura diferenciada aqui na minha cara. E galera, vocês sabem que quando chega a semana do Halloween aparecem coisas exclusivas, como esse carro aqui atrás de mim, não só ele, alguns outros na verdade, roupas especiais, máscaras especiais, eventos especiais, beleza? Mas hoje iremos tunar este carinha aqui atrás de mim, que é o Frank Stange. Beleza, galera? Esse carro aqui é baseado no Cadillac 1928 341A Town Sedan. É isso, né? Beleza. Tá decorado, tá aí, mas eu vou deixar o link aqui na descrição da Wikipedia com mais informações sobre esse carro, tá bom? Inclusive, ele é um carro bem interessante, que ele é o único Hot Rod do jogo, que é quatro portas, beleza? Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês onde que a gente compra. E pessoal, lembrando que ele só aparece na semana do Halloween, ó. Olha, ele custa 550 mil. Esse carro aqui do lado também só aparece na semana do Halloween. Tem moto que também só aparece na semana do Halloween. Então, galera, se você tiver interesse nesse veículo, você tem que comprar esta semana, beleza? Bora tunar. Pessoal, já peço aí pra você deixar o like aqui no começo do vídeo pra não esquecer depois. E se você não for inscrito, considere se inscrever, beleza? Pessoal, esse carro aqui a gente já escolhe a estampa quando vai comprar, tá? Então, ó, temos aqui seis estampas, que é muito bonito também, tá? Aí tinha essa daqui, ó, que é as chamas roxas, tá? Essa daqui que eu acabei escolhendo, que é a chama clássica do Hot Rod, né? Tô pensando em fazer com elas. Mas, ó, tem aqui a da morte, beleza? E tem essa aqui de teia de aranha, tá? Então dá pra deixar ele bem Halloween. É que eu tô querendo fazer ele mais Hot Rod mesmo, tá? Então por isso que eu acabei escolhendo essa daqui, beleza? Mas vocês escolhem aí na hora da compra. Pessoal, eu vou escolher aqui uma pintura legal e aí a gente já volta. E a cor escolhida foi o vermelho escuro fosco com o perolado amarelo, beleza? Se vocês quiserem aí fazer no de vocês também, fica aí a dica. Vamos agora upar ele no máximo e ver o que mais tem pra fazer nele. Ó o barulho dele embaralhando aqui. Que legal, hein, galera? Vamos ver as opções que a gente tem aqui. Será que eu gostei desses canos, viu? Acho que fica mais interessante do que o resto. Buzina, pessoal. Eu acho que nós temos aqui as de... As de Halloween, não temos? Deixa eu achar onde é que elas estão. Aqui, pessoal. Então no loop, ó, temos aqui dois modelos... De Halloween. Temos essa. Temos essa aqui, ó. Vamos colocar essa daqui, ó. 38 mil numa buzina. Não é Halloween, né? Com carro de Halloween. Vamos que vamos. E Fates. Então vamos ver o que a gente consegue colocar. Ainda tá tocando a buzina, mano? Vamos lá. Eu acho que também tem coisas de Halloween aqui. Ó, viu? Tem uns que é diferente. Ó o Jason. Zumbi. Frankstein, a múmia. Lobisomem. Não, acho que eu vou pegar esse daqui da morte, galera. Mais de boa. Mais discreto. Acho que combina aqui com o nosso carro. Beleza. Depois acho que eu vou colocar luzes vermelhas nele, tá? Para a gente dar uma olhada nisso. Suspensão. Vou colocar de competição. Transmissão de corrida. Turbo, é claro que sim. Rodas. Janela. Vamos ver se combina a gente colocar um filme. Acho que combina, né? Ou não? Acho que não, porque só tem esses dois vidros, né? Vamos então deixar sem nada. E eu vou escolher as rodas agora. Escolhi aqui Classic Rod na cor preta, galera. Acho que fica com bastante cara de Hot Rod. E aí, agora nós vamos aqui no pneu. Olha só que legal que vai ficar. A gente vem no design do pneu. E coloca aqui os pneus personalizados, tá? Então fica bem legal aqui. Fica com a cara aí de Hot Rod mesmo. Beleza? E é isso, galera. Vamos ver como ficou lá fora, né? É isso aí, pessoal. Sim, ficou o nosso Hot Rod. Olha aqui a pintura no sol. Ficou bem legal. Os faróizinhos eu falei que ia colocar vermelho aqui, galera. Pra quem não viu. Beleza? E vamos falar um pouquinho desse carro aqui, que é um carro que só aparece na semana de Halloween. Beleza? Então, se você aí tá na dúvida de comprar ou não, vamos ver se eu esclareço suas dúvidas. Galera, falar do som desse veículo e tem um negócio muito legal que é o seguinte. O som desse carro não é compartilhado com nenhum outro veículo, tá? É unicamente dele. Inclusive, tem mais informações sobre isso na Wikipedia que eu vou deixar aqui na descrição. E outra coisa também que é exclusiva é o barulho do espirro da turbina. Também só tem nesse veículo, tá? Então a parte do som aí é bem legal. Tá? Algo que só tem dele. Falar de visual e... Pô, é diferentão, né? Pra começar, que é um Hot Rod. A gente tem alguns outros aqui no jogo. Mas esse daqui é o único quatro portas. Esse aqui só aparece na... Agora, no Halloween, né? Ele é meio que conversível, a parte de trás. Tem essas estampas exclusivas. Então é algo que é bem legal. É diferente, né? Na real, é algo temático da semana. Então eu acho um ponto bem positivo. Se você colecionar carro, né? Acho que você vai ficar de olho nesse daqui. E... Pessoal, fala de desempenho. Aí eu não posso mentir pra vocês. Não é legal não, tá? Mas acho que não é esse o intuito do carro. Ele não acelera tão bem, igual alguns outros Hot Rods. A velocidade final dele é essa daqui, que vocês estão vendo. Então... Vou até colocar dentro, ó. Oitentinha. Né? Então bem... Bem devagarzinho. Beleza? E a aceleração também não é nada demais, porque como ele escorrega bastante, né? Ele não tem muita tração. Mas pessoal, isso aí não interessa, né? Tô só realmente pra fazer a análise aqui pra vocês. Mas... O legal dele é o visual, o som, e algo exclusivo que só aparece no Halloween, né? Pô, olha que legal aqui as rodas de trás. Olha como são largas, né? Em relação às da frente. Beleza, galera? Então, é o seguinte. Se vale ou não a pena, pra mim vale a pena. Tá? Acho que vocês têm que comprar. É... Vale a pena ter na sua garagem, mesmo porque não é sempre que é comprável, né? Então, vale a pena você deixar ele lá. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Beleza? Valeu! E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho